No domingo de jogo do Vasco na Taça Rio, com mais de 100 crianças, com a ração de entusiasmo, entra em campo com o Vasco. E o time acaba se contagiando com esse clima meio festivo demais. Depois de vencer 5 jogos seguidos, o campeão da Taça Guanabara não repete o apetite. Domina o jogo, mas abusa dos cruzamentos e o goleiro adversário quase nem toca na bola. Resultado, é o americano quem leva mais perigo. Pelica de frente pro gol, acerta a rede, mas pelo lado errado. O velho Luizinho dá nova chance a Pelica e a bola bate na trave. Ronald ainda no primeiro tempo, obriga Carlos Germano a uma defesa difícil. Durou 63 minutos a espera da torcida por um bom lance do Vasco. Já quase na metade do segundo tempo, Vink cobra falta e Bismarck faz a bola explodir no travessão. O americano dá o troco, Ziza faz bonito e Carlos Germano também. O Vasco ataca e Bismarck põe pro fundo da rede, mas o gol é anulado. O Juiz marca impedimento. Ele errou. Perceba no replay que o zagueiro do americano dava condição. Nos últimos minutos o Vasco finalmente conseguiu pressionar, mas demorou muito pra perceber que branco e preto são as cores do americano e da zebra também.